Eu, agora! Calma, calma, gente, calma! O primeiro que é aquilo... Gente! É verdade? Histórias de terror aqui na Fazendinha. É isso mesmo, gente. Estamos aqui reunidos porque a nossa fogueira praticamente já apagou. São que horas agora, Gabriel? São que horas agora, Gabriel? Que horas são agora? Três horas. Três horas da manhã? É quase. Tem um cara de blusa amarela atrás de você. Quê? Tem um cara de blusa amarela. Minha licorja! Ai! Nossa, menino. É o cara do café. Ai, gente, eu sou o cara do café. Ai, que susto. Nossa. Andando por ali, ó. Eu vi uma cobra, belinha, assim, ó. Uma cobra? Imagina, ele fica em tabular. As cobras são minhas amigas, não preciso ter medo dela. Ah, tá. Entendi. Mas antes, já se inscreve no canal. E atire o sininho de notificação. Vou começar contando a história de um homem que trabalhava numa fazendinha tipo essa aqui. Pra que história de homem da faz... Gente, o que que foi isso? Gente, o que que é isso? Gente, o que que é isso? Deve ser só barulho de ser uma marara. Deve ser o vento. O vento. O vento faz esse barulho. Não, não tem como não. Gente, eu acho que foi alguém que rolou a gente. Olha o vento. Ah, o vento faz... Ah, olhar o quê, do vento? Não tem nada lá. Não tem nada. Não tem nada. Ah, deve ser o Cristian está brincando de gritar. O Cristian é pequenininho. Vai, volta pra história. Então o homem que trabalhava na fazendinha, ele saiu à noite pra poder ver se tava tudo bem na fazenda. Aham, tipo a gente. Tipo a gente aqui. É. Ah, entendi. E ele quando estava fazendo a ronda, sabe o que que aconteceu? Pera, eu acho que eu vi alguma coisa. Ah, não, foi nada não. Gente, eu tô escutando uns gritos assim, né? Absoluto é que não foi o vento. Foi o vento sim. Não foi o vento, não foi. Estão querendo trollar a gente. Bora com a história. É, cara. Foca na história, foca na história, gente. O homem estava fazendo a ronda e quando ele passou por... Eu acho que ele escutou um barulho ali. Gente, deixa a pastora contar. Gente, voltando agora pra nossa história, porque tá com uns barulhos estranhos, mas eu acho que é só o vento. É, não é? É, eles tem os meninos brincando, gente. É o vento, gente. Vai, vai, continua. Vamos. Gente, vamos lá. Então, o senhor que trabalhava na fazendinha, ele saiu pra fazer a ronda e enquanto ele tava fazendo a ronda, ele passou por debaixo de uma árvore. E quando ele passou... Gente, isso daí... Por debaixo... O que aconteceu? O quê? Ele do nada, ele ouviu um... O que é isso? Um grito. Era só falar um grito, não precisava gritar, não. É porque tinha que fazer igual, gente. Não, que fazer igual o quê? Ele ouviu um grito muito forte e do nada. Um grito. O quê? O quê? O que é isso, minha filha? Ele ficou congelado de tanto medo. Ele não conseguia se mover porque ele estava tremendo de medo. E ele só movimentava os olhos, ele tava paralisado. O que é isso? Quando ele começou a perceber que algo se aproximava dele. Ai, para. Tem alguma coisa se aproximando aqui, gente? Não, tem nada aqui. Tem um monte de árvore aqui. Tem um monte de barulho estranho aqui também. É vento, é vento, gente. Vento? Isso é vento? É. Não, não, gente. E enquanto ele... Ai, caramba. Tá, né? Tá onde? Ali atrás, ali, ó. É só as redes. Ali, ó. Não, gente, para, eu tô ficando com medo. Ai, olha ali. É umas bolsinhas. É as bolsas. Ai, tá bom, continue. Vamos concentrar na nossa história. Tá bom. E enquanto ele estava paralisado de medo e escutava alguma coisa se aproximando, ele começou a escutar com os passos e um sussurro. E de repente o coração dele começou a bater muito acelerado. E ele começou a ficar muito ofegante, desesperado, mas ele não conseguia se mover. Tá bom, eu já entendi, gente. Eu já entendi que ele não conseguia se mover, ué. Mas isso aí já tá, ó. É melhor a gente parar com essa história de terror. Concentra aqui, porque o algo pior estava pra acontecer. Ah, gente, só pra falar que o meu braço já tá doendo segurando isso aqui, tá? Nossa, Gabriel, você tá cortando o clima da nossa história, Gabriel. Ai, tá bom, tá bom. Pode continuar. Gente, vocês vão deixar eu continuar contando a história? Ai, eu tô achando meio paradinho. Mas antes de continuar a história, eu posso ir no banheiro? Ah, meu Deus. Eu tô com um pouco de medo mesmo. Eu acho que é porque ela agentou demais que eu cuidou de mim. Foi. Ah, então vai, vai lá no seu banheiro. Senão ela vai fazendo a roupa aqui, gente. Então vamos lá. Gente, estão voltando aqui pra nossa história. Na parte da mula sem cabeça. Que mula sem cabeça? Gente, nem tinha essa parte. Tinha? É a parte paralisada. É, paralisada. Vocês gostam de histórias de terror, né? Então, enquanto ele estava paralisado e sem conseguir se mover, de tanto medo, ele começou a perceber que algo gelado estava tocando nele. Que isso, gente? Não foi eu que gritei, não. Sério, não foi eu. Ah, eu já sei. A Jennifer foi no banheiro e queria assustar nós, né? Ah, gente. É a Jennifer. Não. Não é a Jennifer. Será? Como não é assim? É a Jennifer, sim. Galera, é a Jennifer. É a Jennifer, sim. É a Jennifer, sim. É a Jennifer, sim. Como que ela tem duas bocas pra gritar com duas vagas? Como que ela chamou o Cristian e a Steph pra ajudar? Que eles estão dormindo. Não tem nem... Estão dormindo já. Gente, agora não é hora de discussão. Enquanto ele sentia algo gelado tocar nele, quando de repente... Ah! Ai! Nossa! Eu só não me assustei mais porque ela tampou o cabelo com a cara. Não, a cara com o cabelo. A cara com o cabelo. Agora, agora, eu tô mais... Volto mais em paz, porque era a Jennifer, né? Gente. Eu falei, a Jennifer tava teimando, viu? Ela tava... Nossa! Ai, para com isso. Nossa! Jennifer, o que foi? Não fui eu, agora. Calma, calma, gente. Calma. Não, para. Gente. Gente. O que é isso? Gente, é sério. Agora o negócio ficou sério. Não é de brincadeira mais. É sério. Calma. Tem que cair um café aqui no meu rabo. Calma, gente. Eu tô falando sério. Tem alguma coisa estranha, algum barulho. Mas! Calma, gente. Não faz barulho. O que é isso? Se não... Está todo mundo dormindo. Quem tá fazendo barulho? Se não eles vão... Calma, se não... E agora? Se não a gente vai ser presa fácil. Calma, calma. Calma, gente. Presa fácil? Gente, se concentra. Olha, eles estão aqui, parados. Pararam. Gente, vamos se esconder agora. Vamos, 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 gente. Vamos, gente. Vambora, vambora, vambora. Gente. Calma, calma. Calma, gente. Silêncio. Tem que apagar a luz. Tem que apagar a luz. Apagar a luz. Ai, meu Deus, ficou muito escuro. O que é aquilo? Imagina. Gente. É verdade? Meu Deus. Gente, tem alguém realmente aqui. Se não eles vão perceber que a gente tá aqui dentro. Para, gente. Meu Deus. Gente. Calma, presta atenção. Todo mundo sem gritar. Pastora. Pastora. Estão tentando entrar. Pastora. Pastora. Fecha a janela. Fecha a cortina. Fecha a cortina. Calma, calma. Segura a porta. Segura a porta. Eu tô lá fora. Não, você não vai lá fora. Não, você não vai. Se acontecer alguma coisa. Não, Stable. Sério. Eu acho que não tem ninguém. Eu acho que não tem ninguém. Claro que alguém, cara. Você acabou de ver na janela. Toma. Eu vi um grito. Eu acho que tá no outro quarto. No outro quarto? Eu vou sair. Tenho certeza, Stable. Tenho certeza. Não. Ai, fecha, fecha. Fecha. Mãe, eu vi alguém lá fora. Com uma cara, com uma máscara, eu acho. Gente. Não. Não, óbvio. Pois não. Ai, meu Deus. Gente, o Estêvão. Não, gente. Não, vai a mim. A gente precisa ajudar o Estêvão. Não, não. Mas a gente precisa... Calma, gente. Olha, já sei. A gente deixa trancado até amanhã de manhã. Ih, o Estêvão. A minha preocupação é o seu irmão lá fora. Ih, ele já saiu menos. Fica aí fora. Gente. Acorda. Vocês dormiram no meio da história. Eu também. Eu também. Eu também. Calma, calma. Todo mundo tava tendo pesadelo. Sim. Eu acho que era um déjà vu. Como assim? Eu acho melhor. A gente não fazia nada de terror e ir pro quarto. É verdade. Gente. Você vai ter uma visão? Uma visão. Ó, gente. Chega de filmes de terror por hoje. Chega de histórias de terror. Vamos dormir. Vai. Vambora. Vamos. Vamos. Todo mundo pros seus quartos. Vambora, gente. Gente, vambora. Chega de histórias de terror. Eu esqueci. Meu quarto não é pra lá. Não, é pra cá. Seu quarto tá pra cá? Então, vambora. Vambora. Vambora.